Fala galera, Jeep Renegade recebeu a Multimídia Nimos, tela de 9 polegadas, vocês podem ver o acabamento perfeito no painel, sem nenhum tipo de adaptação. A gente tá aqui com a Multimídia, ela vem com alguns aplicativos já instalados, que ela é a Multimídia Android, já vem com Google, Google Maps, Play Store, YouTube, Spotify, Waze, Netflix. A gente pode instalar também o Disney Channel, isso aqui é um aplicativo de IPTV, mas o cliente se quiser pode colocar o módulo TV digital ou então o módulo de TV HD. Mas como tem a opção aqui do IPTV, a gente sempre explica isso para o cliente. A gente manteve aí a câmera de ré original, tirou da câmera de ré, ele aparece a câmera frontal, fica temporizada aí durante 10, 20 segundos mais ou menos. O time já manteve todos os comandos de volante funcionando perfeitamente, material plug and play. Isso é mais um trabalho cartaz, valeu!